O Ministério da Saúde publicou o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da ranceníase, doença crônica e infecto contagiosa, que atinge primeiros nervos periféricos e a pele. O diagnóstico é feito com exame físico, teste de sensibilidade térmica, dolorosa e tátil e exames laboratoriais específicos. O documento qualifica as orientações sobre as estratégias para enfrentar a doença, como a detecção precoce de casos, o tratamento com início imediato e avaliação de contatos, esta com o uso de dois testes recentemente incorporados, incluindo um teste rápido. Essas medidas são importantes para a quebra da cadeia de transmissão da doença e para a prevenção de incapacidades físicas. O protocolo orienta ainda o acompanhamento psicossocial de pacientes diagnosticados com a condição. O número de casos no país tem reduzido progressivamente nos últimos anos. O Brasil é o segundo no mundo na detecção de casos, com 17.979 novos registros em 2020. Outras informações no site gov.br.saúde. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello.